A relação entre a alimentação e o estilo de vida é cada vez mais forte. Os consumidores portugueses querem que a alimentação esteja de acordo com os seus valores éticos e procuram cada vez mais consumir grãos integrais, sementes e frutos eques e cada vez menos gorduras, açúcar e calorias vazias. É por isso que no ano em que celebramos 50 anos, a Purats, assentando numa estratégia de saúde e bem-estar, vai continuar a aportar em produtos que sejam nutricionalmente mais equilibrados, mantendo o seu excelente sabor e textura, quer na panificação, quer na pastelaria. 2021 é o ano em que queremos que celebre connosco este marco tão importante para nós. Com a situação da pandemia, este tema cada vez é mais relevante e os portugueses estão preocupados tanto com a prevenção de doenças como com a capacidade de resposta que o corpo tem para com elas. Assim, este ano apostamos fortemente no Clean Label e em tornar as etiquetas o mais limpas possíveis, como acontece na gama por a fita. E continuamos a apostar em produtos como os cereais integrais, nas sementes, nos recheios de fruta na Afnac, com corantes e aromas naturais e ainda produtos de base vegetal e que sejam cada vez mais sustentáveis. Para nós, cada vez faz mais sentido o conceito de quilómetro zero e apostarmos em ingredientes que sejam nacionais. A propósito, já experimenta os nossos brioches com recheio de pera rocha ou com licor de ginja de óbitos? Para nós, até a pastelaria se pode reinventar, tornando-se mais saudável. Procure pelos pães por a vita na padaria mais perto de si e descubra todas as novidades. Legenda Adriana Zanotto